Estamos aqui na Queda Livre do Paraquedismo, e temos aqui o Evandro... Evandro vem fazer um salto do paraquedas e vai saltar aqui com o pagode. Bem-vindo, Evandro! Vamos treinar para o salto? Bora lá! E aí, Evandro, chegamos na metade da altura, até aqui tudo bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bora! Vai, Zaki! E aí, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL E aí, Evandro, que tal, hein? Pô, querem de novo, vamos subir, pô. Obrigado, por favor, valeu, hein? É o Evandro aqui na Queda Livre, mandou um belo salto. Obrigado pela confiança, seja bem-vindo. Valeu. Vamos viajar, que você mandou bem? Vamos lá. Cadê ela? Vamos lá, vamos lá. Tá vindo ali, ó. Vamos filmar o poso dela. Oi? Cadê a Jaque? Ah, aquela lava. Ah, tá chegando. Aê, pôzão. É nóis.